Bom, vamos ver lá no quarto se funcionou. Vamos abrir aqui, passar a chalinha aqui, né, o cartão. Ah, deixou-me. Ligamos, vamos ver se vai estar funcionando, pegando o canal. Aí, telecine, foi corrigido o código E30. Antes de você trocar a fonte, verifique o apontamento da antena no transponder 11736 vertical, velocidade 22.500. Não confie no seu satelink, procura fazer esse ajuste fino com o receptor, tá bom? Tá resolvido o problema? Ó, telecine. Muito obrigado pra você que assiste o canal Marco Antenas. Um grande abraço, gente. Fiquem todos com Deus aí. Tchau.